Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a Pai do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de convidar você para estar orando comigo para Deus abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Amados, vamos orar com o Salmo 7, poderosa oração para acabar com a inveja. Aleluia! Senhor meu Deus, eu te confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não rebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem causa. Pesiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calca aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Levante-te, Senhor, na tua ira. Exalte por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juiz que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provais os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas enframadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dor de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aleluias! Então, meu querido irmão e minha irmã, receba essa oração em nome de Jesus. Que seu dia seja de muitas bênçãos, muitas vitórias. E que o Senhor Jesus ouviu a sua oração e garantiu a sua vitória. Peço para você compartilhar este vídeo, para que mais pessoas recebam essa oração. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. É importante que você ativa o sininho para receber uma notificação do YouTube, sempre quando for postado novos vídeos. Vou ficando por aqui, mas antes, repete comigo meus amados. A vitória é nossa, em nome de Jesus, mais uma vez. A vitória é nossa, em nome de Jesus, amém.